Não espere por isso quando a gente estiver no embate político, disputando alguma coisa, tá? Que fique claro isso. Você joga de um lado, eu jogo do outro. E que a gente... Você não se acostuma com essa nobreza no embate. Vamos lá, gente. O que acontece aí depois é que ele vai ficar jogando os verdes dele aí pra conquistar seu voto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pra mim já deu essa palhaçada toda aí. A chance que a gente tinha acabou. Acabou. Esquecem. Parem de sonhar. Agora é só 2026. E olhe lá. Talvez por conta do laudo falso aí. O Pablo Marçal fica inelegível. Pode ser que aconteça isso. Ou pode ser que o Guilherme Boulos acabe tirando essa acusação dele. Pode ser que aconteça isso, tá? Não sei. Mas é bem provável que isso aconteça e ele venha como candidato em 2026. Lembrando que semana que vem a gente já começa a fazer os vídeos aqui do canal. Que é vídeo de entretenimento. Né? Onde vai envolver pessoas ali que elas vão ter que participar de um desafio valendo um dinheiro. Primeiro a gente vai até o local. Vai mostrar a situação da pessoa ali. Citou a pessoa em situações de baixa renda na sua vela na sua vela. Mostrar a situação daquela pessoa. E se ela topa participar do desafio. Valendo, digamos, mil reais. Se você topa participar desse desafio aqui valendo mil reais. Você tem dez minutos pra cumprir esse desafio. Pessoa cumpriu. Pum! Ela ganha uns dez mil reais ali. E aí a gente vai subindo dez. Na outra semana cinco. Vinte. Quinze. Até aparecer patrocinadores. Que a gente vai poder chegar a dar prêmios de mais de cem mil reais aí. Ou até vai depender muito da audiência que tiver pra chamar a atenção de patrocinadores. E com isso eu consegui ajudar pessoas. Ninguém teve essa ideia aqui no Brasil, hein? Eu sou o primeiro a ter essa ideia aqui no Brasil. E a partir da semana que vem a gente já começa as gravações. E vamos fazer. Vamos trazer aqui pro canal. E eu conto com o apoio de vocês aí. Com a audiência. Com a audiência pra gente conseguir. Fazer isso aí pra frente. E conseguir ajudar o máximo de pessoas aí. Espero que tenha muitos patrocinadores pra ajudar. Até fazer o impossível. Que é conseguir dar casa. Conseguir dar carro. Conseguir dar de altas quantias em dinheiro. Mas no começo eu vou ter que tirar do meu bolso mesmo. Pra gente conseguir fazer isso aí. Mas vamos que vamos. E eu conto com o apoio de vocês aí. Acabou a política pra mim até dois mil e vinte e seis. Pode ser que nem dois mil e vinte e seis eu tá aqui o furo. Eu entendo o Pablo Marçal não ter cancelado isso aí. Porque homem de verdade não volta atrás com a sua palavra. Eu já sabia. Eu já falei pra vocês há uns três dias atrás. Tá o vídeo aqui no canal. Pra quem não viu ainda. Que o Ricardo Nunes não ia aceitar o que o bolos ia. Porque ele ia tentar ganhar esse público aí do Pablo Marçal. Eu já sabia disso aí. Isso não era novidade pra ninguém. Qualquer analista político. O mais burro que seja. Iria saber disso aí. Certo? Então fiquem ligados aí. Porque o que vem pra frente. É o que realmente vai valer a pena. O que realmente importa. E o meu único compromisso agora aqui é com vocês. E com as pessoas que estão por vir aí. Porque o que a gente vai fazer aqui é algo inovador. E já deu certo. Conto com o apoio de vocês. Pra mim a política acabou. Acabou. São Paulo tá fudido. Então o Paulo tá lascado. E chorem menos. E aceitem mais. Porque é isso que aconteceu. E já era. Se preparem. Porque o que vem aí vai ser um programa de entretenimento. E política pra mim dessa vez acabou. Enquanto não aparecer uma pessoa realmente que seja de direita. De fato. Que esteja ali pelo povo mesmo. Que queira realmente de fato acabar com a esquerda. Talvez o... Eu não vou criticar o Marçal. Porque o Marçal é um cara muito inteligente. Ele com certeza usou uma estratégia aí. Que jamais alguém faria. E se deu certo ou não. A gente só vai saber futuramente. Só futuramente. Então não tem como a gente criticar ele agora. O Paulo Marçal não tem como criticar ele agora. Não dá. Ele pode ter sido um gênio. Como pode ter sido muito burro. Não dá pra saber. A gente só vai saber futuramente. Vamos saber isso aí. Mais pra frente. Em 2026 a gente vai saber disso aí. Então vamos esperar até lá. Vamos ver no que que vai dar isso aí. O Malafaia pedindo o voto dos números. É isso aí. O Malafaia é um cara que usa a palavra de Deus pra enganar o povo. Pra roubar dinheiro. Pra ficar rico. Eu odeio esses caras que usa o evangelho pra enganar e pra roubar. Quando a pessoa começa a usar a palavra de Deus pra isso. Isso aí é a pior pilantragem que existe. Usar a fé do povo pra poder enganar. É o verdadeiro ou falso profeta. Isso aí não tem como fugir disso. Porque isso aí tá na Bíblia. E a própria Bíblia já disse que isso aí iria acontecer. Que seria sinais da volta de Cristo. E isso aí vem acontecendo. Então é normal. Isso aí vai acontecer mesmo. E nem adianta chorar. Porque isso aí é bíblico. Aceitem. Isso aí é bíblico. E já era. Tiago Marçal deu tiro no pé com o laudo. Mas ele é direito. O tempo vai provar. Não. Eu entendi que ele soltou o laudo pra perder a eleição. Isso aí eu falo desde o começo. Ele soltou o laudo pra perder. Porque eu acho que ele perdendo a eleição ele tem mais a ganhar depois. Eu entendi essa estratégia dele aí. Então eu acho que o laudo falso foi proposital. Talvez essa sabatina foi pra tirar o dele da reta. Pra fazer com que o Boulos não denuncie ele com crimes eleitorais. Por conta desse laudo aí que dá até cadeia. Vocês não sabem se isso aí dá mais do que um crime fiançado da cadeia. Isso aí. Isso aí dá cadeia mesmo. E o Marçal tinha tudo pra ir pra cadeia. Pra ficar desse laudo aí. Pode ser que agora não vá. Pode ser. Vai saber. Mas é tudo estratégia aí. Eu entendi a estratégia dele. É por isso que não tem como bater de frente com a mente que nem a dele. Eu não tenho um QI nem... O meu QI não chega nem perto. Eu tenho um QI de 154. Ele tem de... Eu acho que 200. Vai saber. A mente dele tá muito à frente de muita gente. Então não dá. Não tem como saber o que o cara tá pensando. Às vezes a gente deu um passo e o cara tá 10 na frente. Não dá pra saber qual é a estratégia dele. Tipo assim. Eu já acertei várias vezes. Várias vezes eu falei que ia acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu. Eu consegui acertar tudo até agora. Que o Marçal ia fazer. E qual que era o jogo dele. Todos. Não errei em um até agora. Todos aí. Eu consegui acertar. Todos. Até o... O da Globo lá. Que eu falei que ele ia subir em cima do carro. Parar na portaria da Globo. Subir em cima do carro. E todo mundo foi a loucura. E eu acertei. Até nisso eu acertei. Então tipo assim. Até agora eu não errei nada sobre o Marçal. Vamos ver daqui pra frente. Eu espero que... Que... Essa estratégia dele não tenha prejudicado ele. Porque foi uma estratégia muito ousada. Foi... Foi uma estratégia ousada. Mas vamos ver né. Só o futuro vai dizer agora. Se ele vier em 2026 não vai ter... Não vai ter como confiar nele. É então. É por isso que eu falei. Vamos esperar o futuro dizer. Né. Porque a gente não sabe. Porque... Ele criou essa sabatina aí. Pra chamar os dois. Já sabendo. Que o Ricardo Nunes não iria. Eu já sabia. Eu já... Já tinha comentado isso aqui. Que o Ricardo Nunes não iria. Que só quem ia aceitar era o Boulos. É. Realmente aconteceu isso. Só o Boulos foi. E o Ricardo Nunes não foi. Eu não sei qual foi a estratégia dele. Não sei. Então por isso. Não tem como opinar. Porque eu não sei. Só o futuro vai dizer o que realmente foi isso aí. Eu tô usando o Macbook que eu comprei. Ah. Deixa eu explicar pra vocês. Já chegou a placa de 100 mil inscritos aqui do canal. Logo logo faço um vídeo aqui mostrando. Já comprei os equipamentos. Comprei a câmera. Comprei o... O prelente. Comprei o Macbook. Agora que eu tô falando com vocês aqui através de um Macbook. Macbook Pro M3 Pro. Topo, velho. Coisa linda. Não é à toa que o negócio funciona aqui sem travar. Sem nada. Tô usando a própria câmera dele. Não tô usando nem a câmera do celular. Nem a câmera que eu comprei. Tô usando a própria câmera do Macbook. Qualidade linda mesmo. Sem iluminação nenhuma. Já deixei assim só pra ver mesmo a qualidade. E tá perfeita. Adorei. 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 Tô adorando. Tô adorando a qualidade disso aqui. Hoje à tarde. Eu não abri essa live à tarde. Porque eu fui ver um apartamento lá no Belenzinho. Que eu vou me mudar pra lá. Pra um apartamento 13º andar. Justamente por causa disso aqui. Por causa desse barulho. A gente tá lá no 13º andar. Não tem barulho nenhum. Só vou mostrar aquela vista pra vocês. Que vai ficar atrás de mim toda aquela vista da cidade ali. Principalmente pra fazer vídeo à noite. Como que a parte da sacada ali é toda de vidro. Então vai ficar aquele fundo lá. Mostrando a cidade ali iluminada à noite. Lá do 13º andar. Então é a coisa mais linda do mundo. Sensacional. Adorei o apartamento. E semana que vem já tô me mudando pra lá. Aqui o canal vai ser um programa de entretenimento. Que a gente vai envolver dinheiro no meio também. Que as pessoas que participarem ali vai poder ganhar dinheiro. Essa vai ser a ideia. Vamos fazer um programa de televisão mesmo ali valendo dinheiro. Vai ser um negócio bem legal aí. E sem envolver lado aí político. Acabou essa bosta. Direita, esquerda. Não, não vou nem citar esse negócio aí. Vai ser um negócio totalmente inovador. Que não tem aqui no Brasil ainda. E os americanos já fizeram. Eles fazem até hoje. Porém não dessa maneira que eu tive essa ideia aqui. Por isso que a gente já fechou um time ali de cinema ali. Pra poder fazer aí. A partir da semana que vem a gente já vai começar as gravações. Pra na próxima semana já começar a soltar os primeiros vídeos. Que vai ser todo domingo ao meio dia. Vai ter um vídeo aqui no canal. E até lá a gente vai fazendo aqui. Aparecendo fazendo propaganda disso aí. Até chegar na data de estreia. Pra gente estrear o primeiro vídeo aí. E vamos ver qual que vai ser o desafio que a pessoa vai ter que fazer. Pra poder ganhar um certo valor. Que eu ainda não sei quanto que é. Provavelmente vai ser entre mil a dez mil reais aí.